A droga está cada vez mais barata e nós criamos o quê? Demos uma margem para o crime organizado. A droga está cada vez mais barata e nós criamos o quê? Demos uma margem para o crime organizado. Na verdade, o que nós fizemos? Entregamos o comércio das drogas na mão do crime organizado. Fizemos o pior negócio que se podia fazer. Olá, o canal Brasil, em parceria com a Brasa, recebe hoje o médico Drauzio Varela. Aproveite também, você que está assistindo essa entrevista, para se inscrever aqui no canal no YouTube. Dr. Drauzio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar conosco aqui. Eu que agradeço. Doutor, deixe-me perguntar uma coisa que o senhor já vem falando várias vezes na sua carreira pública como médico e divulgador das boas práticas médicas para a sociedade brasileira. É óbvio, para quem quiser ver, que o sistema de saúde brasileiro tem uma série de falhas, uma série de lacunas que atingem desproporcionalmente baixas camadas da população brasileira, os mais vulneráveis. Mas, e você frequentemente ressalta isso, há casos de sucesso. Alguns deles até com sua participação, como por exemplo, a política brasileira no combate às consequências do vírus HIV. O que o senhor vê, ou você vê hoje, como alguns casos de sucesso no sistema de saúde público brasileiro e de insucesso, fracasso, que atinge uma camada desproporcional da população? Olha, eu começo dizendo o seguinte. Eu fiz medicina antes da existência do SUS e continuo fazendo depois que o SUS foi organizado 30 anos atrás. O SUS foi a maior revolução na história da medicina brasileira. Nada se compara ao SUS. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou oferecer saúde gratuita para todos. Então, o SUS não é uma brincadeira, não é um pequeno projeto que não deu certo. Não se trata disso. É o maior projeto de saúde pública do mundo, o SUS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O SUS fez a maior distribuição de renda já existente no país. Quando se fala em distribuição de renda, pensa o quê? No Bolsa Família? No Bolsa Família é brincadeira perto do SUS. Quer dizer, a quantidade de gente que se beneficia do SUS é enorme, brutal, muito superior às pessoas que recebem o Bolsa Família. Então, esse aspecto da distribuição de renda ninguém discute. E o SUS tem programas que são grandes sucessos internacionais. Por exemplo, nós temos o maior programa de vacinações gratuitas do mundo. É o programa que mais vacina crianças gratuitamente no mundo inteiro. Nós temos um programa de transplante de órgãos gratuitos no SUS, gratuitamente no SUS, que também é o maior programa de transplante de órgão no mundo. Vai fazer um transplante de fígado nos Estados Unidos, vê se você consegue, quanto vai te custar esse transplante. Aqui, qualquer um de nós, qualquer um, pode ir para o hospital, entra na fila, com a mais democrática possível, seja em um hospital particular, seja em um hospital do SUS, vai se tratar exatamente da mesma forma. E a prioridade vem pela fila, ninguém consegue furar essa fila. Nós temos um programa chamado Programa Estratégia da Família, que é citado pelas autoridades como um dos dez programas de saúde pública mais importantes no mundo todo. É incompleto, atinge 60 e poucos por cento da população, devia atingir 100%, mas é considerado exemplo para o mundo inteiro. E nós temos o alcance do SUS, que chega a você, que chega a mim, que a gente não percebe que é o SUS que está chegando lá. Você é atropelado, chama o resgate. Quem é que está chegando ali? Você vai e se interna num hospital de luxo em São Paulo, toma uma transfusão de sangue. Quem é que está garantindo a integridade daquele sangue que você está tomando? São os hemocentros que fazem parte do SUS. Agora, qual é o grande problema? O problema é que qual é a imagem do SUS? É péssima. Por quê? Porque nós temos uma série de dificuldades aí de organização do sistema e de falta de financiamento. De modo que o contato das pessoas com o SUS, o que é? É o pronto-socorro, quando elas ficam doentes. E aí você vê a imagem na televisão, aquele pronto-socorro lotado de gente, todo mundo sentado no chão. O cara reclamando, estou aqui com o meu pai, há quatro horas não foi atendido. Se você entrar naquela fila, se você puser um médico com boa formação, que entre naquela fila, ele vai ver que 80, 90% daquelas pessoas não tinham que estar ali. Podiam ter sido tratadas nas unidades básicas de saúde. Só que como na unidade básica de saúde ele não consegue atendimento, ele corre para o pronto-socorro. Então você pega um hospital como o Hospital das Clínicas de São Paulo, um hospital terciário, com alta tecnologia, e você agora acaba, o promotor acabou dizendo que acabou de dar uma ordem que tem que atender qualquer caso que apareça no pronto-socorro. Você tem encabimento, você tem uma dor de garganta, uma amidalite, ir parar num hospital desse nível e chega um helicóptero com alguém que sofreu um acidente na estrada e está todo mundo ocupado tratando de problemas simples que podiam ter sido resolvidos de outra forma. Então esse é o problema. E aí fica essa imagem, olha o SUS, que absurdo, que humilhação passam essas pessoas. Você há muito tempo trabalha não apenas com a divulgação científica, mas como médico na prática e em algumas áreas de doenças em que as pessoas ficam numa posição extremamente vulnerável, próximas à morte muito frequentemente, como o câncer ou a AIDS. Então você tem uma larga experiência em estar com as pessoas nesse momento de extrema vulnerabilidade. Eu imagino, eu que não tenho essa experiência na minha vida, que isso deve levá-lo a ter contato com o tipo de experiência humana que poucas pessoas têm. Muitas pessoas nesse momento em que elas estão em uma situação tão vulnerável. O que você aprendeu sobre nós humanos ao lidar durante tanto tempo com tantas pessoas nessa posição tão vulnerável? Quantas horas do nosso tempo? Alguns aspectos, é claro, muita coisa. Olha, eu, minha carreira foi toda como oncologista, né? E mesmo nos tratamentos, mesmo na fase que eu me envolvi mais com o tratamento da AIDS, era com os tumores malignos dos doentes HIV positivos. Essa é uma experiência muito enriquecedora, né? Porque quando você percebe que o seu tempo é limitado, pode ser limitado seis meses, um ano, dois anos. A gente pode até ser mais genérico dizer, nosso tempo é sempre limitado, né? Nós temos data de validade, acabou, um dia eu vou morrer. Bom, pensar uma coisa, agir de acordo com essa realidade é completamente diferente. Quando você vê que o seu fim está próximo, você procura se fixar nas coisas mais importantes para você. O que é importante na minha vida? Então, hoje, sábado à noite, eu posso passar num bar, tomar uma cerveja com um amigo, ou posso ir em uma festa que eu fico conversando com um desconhecido que não me acrescenta nada. Se eu souber que eu tenho um tempo curto para viver, dois meses, três meses, eu vou dizer, o que é mais importante para mim nesse momento? Sabe, isso eu aprendi com os meus doentes durante esse tempo todo, né? E aí, a decisão e as opções variam de uma pessoa para a outra. Depende da filosofia de vida que você tem, depende da formação, depende do seu histórico, né? Como é que você vai se localizar aí? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu fico pensando muitas vezes que precisa você chegar nessa fase para decidir o que é mais importante para você. Olha, eu tenho uma experiência interessante. Eu trato, digo, uns 20 anos para cá, basicamente, para um doente com câncer de mama. Câncer de mama tem uma característica especial. É uma pessoa, uma mulher, que não está doente, normalmente. Ela vai fazer uma mamografia, vai fazer um exame de rotina e a vida dela vira de cabeça para baixo. A partir desse momento, ela recebe o diagnóstico, tem que tomar decisões a respeito do tipo de cirurgia, vai ouvir falar em quimioterapia, vários esquemas, vai perder o cabelo, vai ter que decidir que tipo de radioterapia ela vai fazer. São centenas de possibilidades. E as mulheres são tocadas, recebendo o diagnóstico. É um tumor insignificante, meio centímetro, mais de 95% de chance de cura. Mas elas veem naquilo a imagem da morte. Em geral, são mulheres de meia idade, na faixa dos 45 aos 60 anos, que é a faixa em que os tumores são mais frequentes, embora haja mais jovens também. Mas, em geral, são mulheres que têm filhos. Ou netos. E para elas, aquilo é uma sentença de morte naquele instante. Quando passa tudo, fazem o tratamento, termina tudo, a vida vai voltando ao normal, você pergunta para elas, escuta, você é mais feliz agora ou era mais feliz antes de acontecer toda essa confusão? Nunca encontrei uma que me dissesse, não, era mais feliz antes e agora sou mais infeliz do que no passado. De onde veio essa experiência? De onde vem essa conclusão? Foi da experiência vivida. De você sentir naquele momento que você podia ir embora, podia acabar ali a sua vida, na imaginação. Sim, sim. E aí você se concentra e vê o que tem interesse na vida, o que é importante, não é? Você acorda de manhã antes, o que eu vou fazer hoje? E aí acontece um pequeno problema, você às vezes fala, que absurdo, e te amargura o dia inteiro. Às vezes foi uma fechada que você levou no trânsito, não é? E você passa o dia inteiro pensando naquele idiota que te fechou e tal. Qual a importância disso, assim, no cômputo geral? Essas experiências, limites, te levam a se concentrar e a entender melhor. Elas, na verdade, trazem sabedoria. Uma questão assemelhada, mas diferente, não falando de pessoas que estão com doenças em que, pelo menos no imaginário delas, as coloca, talvez pela primeira vez, a pensar sobre a morte. Mas a sua carreira também como médico, como cidadão, o levou também a lidar, além de pessoas doentes, também com viciados em drogas e presos. Foi isso, essa experiência de conviver durante, se não me engano, faz 30 anos já que muito frequentemente convive com presidiários. Toda semana. Isso o levou a pensar nas questões que levaram essas pessoas a estarem naquela situação ou as viciadas em drogas ou os presidiários? E por isso o senhor se tornou uma pessoa tão preocupada com as questões maiores do que apenas tratar da saúde daquelas pessoas? Mas o que as levou a estar naquela situação? Olha, eu, as pessoas às vezes dizem isso mesmo, você foi para lá por interesse em tratar daqueles pobres coitados. Não foi desse jeito. Primeiro, sempre tive atração por cadeia. Não sou só eu, há outras pessoas com esses desvios de personalidade. Mas não sou só eu. Eu vejo um filme na televisão, estou zapeando, tem um filme de cadeia, eu paro. Vou dormir às duas da manhã porque eu não consigo desligar. Sempre tive interesse por esse tipo de ambiente. O que acontece na nossa vida comum aí? Você tende a ter amigos que são parecidos com você, na verdade. Gente que pensa mais ou menos do mesmo jeito, tem um nível socioeconômico semelhante. Se possível, as mesmas ideias políticas. E aí você sai com a sua mulher, seu amigo sai com a dele, você vai jantar fora. Você está em um ambiente dominado. Isso traz segurança para a gente estar entre os semelhantes, os que pensam mais ou menos do mesmo jeito. Tudo bem, mas essa segurança não te traz o contato com a diversidade. Ela é empobrecedora. Porque você sai de manhã, vai para o trabalho, encontra as pessoas do seu nível. Quando sai à noite, é o mesmo tipo de gente. Você passa a pensar de uma forma pobre, porque você, na verdade, perde o contato com o mundo real, de verdade mesmo. A cadeia te traz essa contradição ali, a flor da pele. Os outros que vivem de um jeito completamente diferente do seu. Vem de um universo muito diferente, porque a cadeia no Brasil é para pobre, né? Então vem de um universo diferente. E se você não os olha com preconceito, se você procura entender, são seres humanos, estão ali naquela situação. Se você não tenta entender como é que eles caíram nessa situação e quais são os limites da natureza humana. Porque as pessoas falam, são animais. Não, são seres humanos, como nós. Eles pensam, tem as emoções, o repertório de emoções humanas é pequeno. É amor, é ódio, é raiva. Não são muitas emoções. E, na verdade, são essas emoções que eles têm também. De que maneira aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Porque esses limites são os limites da condição humana. Você nasce numa família bem constituída, tem pai, tem mãe, tem escola privada, tem todas as facilidades na vida. Você só envereda pelo mundo do crime como uma exceção absoluta. Agora, quando você nasce num lar desfeito, ou que nunca se formou, na periferia de uma cidade grande brasileira, na pobreza, sem perspectiva, porque esse é o problema. Não é a pobreza o problema, só é a falta de perspectiva. Como é que eu saio disto aqui? De que maneira eu saio disto? E você não vê, não enxerga nada, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa violenta, não quer dizer que você vai entrar pelo crime, mas aumenta o risco. E aí, se você tem um meio favorável, você conhece os que estão no crime, foram teus amigos de infância, às vezes vizinhos de parede, fica mais fácil de entrar. Então, o contato com essa realidade, eu acho que me beneficia mais do que o atendimento médico que eu faço para eles, entende? Eles, tudo bem, tem um médico que vai uma vez por semana, isso é uma gota d'água num oceano, não é? Eu, ao contrário, tenho esse privilégio de conviver dessa forma e de ser respeitado por eles. E respeitado pelo exercício da minha profissão, entende? Não é porque eu sou conhecido, não é por nada, é porque eu sou médico e ando na cadeia como se eu estivesse no quintal de casa. Doutor, uma outra questão que vem chamando a sua atenção nos seus textos, no seu canal, no YouTube, você já mencionou isso, que é um mundo em que, falou de um mundo irreal, que muitas vezes nós nos acostumamos a ele, não vemos um mundo mais amplo. Tem um outro mundo, talvez ainda mais irreal, das notícias fabricadas e de abordagens exóticas da vida. Vou dar alguns exemplos como aquelas pessoas que defendem que o formato do planeta Terra é diferente do que é, ou outras versões também exóticas sobre a evolução das espécies, a não ocorrência de ditaduras militares onde houve, e por aí vai. Um desses negacionismos que vem o incomodando, estritamente falando no campo da saúde pública, é que é em relação às vacinas. E essas pessoas que têm espalhado a ideia de que vacinas ou não são eficazes, ou pior ainda, talvez provoquem doenças. Qual é o risco desse tipo de narrativa se espalhar? Olha, os índices de vacinação têm caído no Brasil nos últimos anos. Mas eu não acho que seja esse o fenômeno, não. Eu acho que tem caído por uma série de razões. O principal delas é a crise econômica. Não tem faltado dinheiro para as vacinas, mas falta dinheiro para as pessoas chegarem até os postos de vacinação. Quando você tem alguém que trabalha o dia inteiro, uma mãe que cria os filhos sozinha, que é a regra no Brasil. Você anda pela periferia, não tem homem em casa, é só mulher. É uma senhora de 50 anos que parece que tem 80, duas filhas e três, quatro crianças. Essa é a realidade das periferias brasileiras. Muito bem. Aí as pessoas trabalham. E às vezes na confusão do trabalho, na vida dura que levam, duas horas para chegar no trabalho, duas horas e meia para voltar. Você vai vacinar um filho contra uma doença que você já nem ouve falar mais. Quando eu era moleque e não tinha vacinação no bairro pobre que eu nasci, uma criança que começava com febre, a mãe ficava desesperada com medo que fosse poliomielite. Porque em todas as salas de aula tinha uma criança que quando entrava fazia barulho com aqueles aparelhos metálicos, ortopédicos. E aí vacinavam correndo. Quando surgiu a vacina, todo mundo correu para vacinar, porque tinha o pavor da doença. Não existe mais poliomielite hoje no Brasil, felizmente, há muitos anos. Então vai vacinar contra uma doença teórica quando você tem aquelas obrigações do dia a dia que te consomem completamente, como é a realidade da classe pobre brasileira. Agora, esse povo aí, os antivacinas e tal, é um bando de delirantes, que tem a menor formação científica. Tem uma coisa na cultura que é fundamental. Às vezes você fala, mas o cara é tão inteligente, tem livre docência em literatura, mas pode ser completamente ignorante em medicina. Ele fala coisas em medicina que você fala, não é possível que um imbecil acredite em uma coisa tão idiota como essa. E o cara é uma grande autoridade em outras áreas. Quem não tem formação, fica muito impressionado, quando um grande professor de literatura diz que é contra as vacinas. Só que ele não entende nada de medicina. É como se eu tivesse que discutir literatura inglesa do século XV, entende? Aí eu posso entender de medicina, mas de literatura do século XV na Inglaterra eu não entendo nada. Então esses atingem uma camada pequena da população, que em geral é a camada de classe média alta. Esses são os que entram por essas teorias. E eles usam sempre as teorias da conspiração. Então vacinam por quê? Ah, porque as multinacionais querem vender vacina. Tem sempre uma teoria da conspiração embutida nesse tipo de ideologia. É ideologia pura. Eles cometem um crime. Porque isso é crime, não tem outra palavra. Sabe, tinha que ter um item, um artigo no Código Penal, que punissem essas pessoas. Porque eles causam um mal terrível para uma população limitada, mas causam um mal terrível. Doutor Trausio, eu li uma entrevista, ou ouvi falando no seu canal, que quando você começou a, se não me engano, trabalhar no rádio, divulgando informações médicas, isso era visto de maneira não muito confortável por seus colegas. Na verdade, isso me lembrou uma outra coisa, porque em grande medida foi, grande parte da sua carreira pública foi nisso, e nos últimos vários anos, você vem entrando numa área até de combate, além apenas de informações erradas, no campo específico da medicina ou da saúde pública, em questões maiores, como a pseudociência, que às vezes tenta entrar na nossa vida do dia a dia. Isso me lembrou uma série de grandes autores que se tornaram grandes divulgadores da ciência para o público leigo, como Richard Dawkins, o próprio Stephen Hawking, o Neil deGrasse Tyson, e uma das pessoas que, acho que foi o último livro publicado dele em vida, o Carl Sagan, foi Um Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele pensava que se nós cientistas não entrarmos no debate contra essas pessoas, que para nós estão falando idiotices, eu não vou conversar com um idiota, mas essas idiotices estão ganhando o ar de verdade no público leigo. Você acredita que é função social de um cientista tentar entrar no debate público, apesar de, às vezes, os seus colegas falarem, mas por que você está fazendo isso? Acho fundamental, acho fundamental, porque a única forma de você combater a ignorância é através do conhecimento, não há outra. Quando você tem essas teorias malucas, que a Terra é plana, como é que você vai combater isso se não for explicando, se não for mostrando fotografia da Terra? Como é que você vai combater pessoas que acham que todos os seres vivos foram criados por um mágico que pegam uma varinha de condão? Bom, agora girafas, agora moluscos, agora... Explicando. Darwin é muito mais lógico. Se explicar que, olha, a natureza era assim, é assim com essa diversidade toda. De onde surgiu essa diversidade? Você partir do princípio que foi um mágico que criou a vida toda num dia só, é muito mais pobre do que explicar como aconteceu a seleção natural. É muito mais interessante... Vou dar um exemplo prático. Todo mundo gosta de florestas. Você gasta dinheiro para fazer uma viagem, para ver uma montanha, para ver florestas. Sobe, olha que lindo. Você olha, a vista fica repousada. No entanto, você ensina botânica para as crianças como? Aqui, as angiospermas, as ginospermas, as características das angiospermas, fantásticas. Como é que a circulação da seiva na árvore, como é que você reconhece os órgãos sexuais masculinos... Você faz da botânica uma coisa chata. Você não ensina, por exemplo, pega essas crianças, olha essas árvores que estão aqui. Por que esta sobrevive? Por que esta chegou até nós? Enquanto milhares, centenas de milhares de outras desapareceram. Qual a estratégia de sobrevivência dela? Num mundo que você tem que competir pelos recursos naturais, por que esses animais conseguiram chegar até agora? Por que os outros, que eram parecidos com eles, desapareceram e hoje são peças de museu? Você mostrar que a vida na Terra é uma coisa dinâmica. E essa dinâmica vem da competição, vem da seleção natural. O Darwin foi o maior filósofo de todos os tempos, além de ter sido o maior biólogo de todos os tempos. Você imagina, pega qualquer filósofo, você compara aquele que entendeu esse mecanismo, o mecanismo da seleção natural, e demonstrou que nós somos primatas, iguais aos outros, um pouco mais inteligentes só, com menos habilidades físicas do que os demais. Você ensinar isso para as crianças, tentar fazê-las entenderem, já na escola primária, você está vacinando essas crianças contra a ignorância e a estupidez humana. Uma decisão tomada recentemente pelo Ministro da Justiça de criar um grupo de trabalho em que avalia a possibilidade de diminuição dos impostos dos cigarros provocou uma reação bastante forte sua, uma pessoa que há muito tempo vem combatendo a prática e a indústria do tabagismo. Você concorda com a possibilidade de diminuição de impostos para cigarros no Brasil? Olha, a indústria dos cigarros, a indústria do fumo, é a mais criminosa de todas. Talvez perca para a indústria de armamentos. Talvez, não estou muito seguro não, porque a indústria do fumo mata mais do que a indústria de armamentos. Na guerra morrem dezenas de milhares de pessoas. O cigarro mata milhões de pessoas. Milhões. O cálculo é que no século XXI, agora, morrerão, cálculo da Organização Mundial da Saúde, morrerão 800 milhões de seres humanos porque fumaram. O cigarro encurta a vida de uma mulher em 10 anos e a vida de um homem em 12 anos. O número não é chutado, foi um artigo que saiu no New England, muito bem conduzido. Muito bem. Se você analisa a história da indústria do fumo, é uma coisa espantosa. Eles colocaram o fumo no cinema. Eles dominavam todas as custas da publicidade, dominavam toda a imprensa. Olha, a minha geração não ouviu falar nada contra o cigarro. Nada. Nunca se disse que o cigarro provocava câncer. O que foi uma descoberta dos anos 50 do século passado. O cigarro estava em toda parte. E as propagandas de cigarro investiam bilhões, bilhões. E, com isso, eles impediam que qualquer crítica, qualquer descoberta em relação aos malefícios do fumo fosse divulgada. Bom, eles perderam esse poder. Na minha geração, quando eu era adolescente, anos 60, 60% dos adultos com mais de 15 anos fumavam. 60%. Hoje são 10%. Perdendo o mercado, 10% a gente fala, 10% puxa, que bom, é pouco. Não, 10% de uns 180 milhões, que são os adultos acima de 15 anos, uns 18, 17, 18 milhões de fumantes. É gente que não acaba mais. Mas, de qualquer forma, um avanço brutal. O que eles fazem quando acontece isso? Ficam encontrando um jeito de ludibriar, de enganar a sociedade para que eles tenham mais liberdade de vender cigarro. É disso que se trata. Está provado no mundo inteiro, com dezenas de exemplos, que toda vez que você sobe o imposto, cai a venda. Como o Brasil é um país que tem o crime organizado, bem organizado, você tem cigarros que eles trazem do Paraguai. Isso é uma questão. Isso é uma questão de polícia, de impedir que isso aconteça. O que eles dizem? Não, mas se você, o cigarro brasileiro, custa mais caro, porque aqui o preço mínimo é de 5 reais, custa mais caro do que o que vem do Paraguai, vem mais cigarro do Paraguai. Então vamos baixar o preço aqui. Olha que lógica, meu. Olha que lógica. Isso é uma lógica criminosa. É bom baixar o preço aqui para quê? Para vender mais aqui. Percebe? É uma forma de agir que está o tempo inteiro querendo fazer o quê? Na realidade, reduz a essência. Qual a intenção da indústria tabaqueira no Brasil? No mundo? Qual a intenção? Viciar a criança. Porque se você não fuma até os 25 anos, você não vai fumar mais. Isso é... No Brasil, mais de 90% dos que começam a fumar, começam a fumar antes dessa idade. Então o que eles fazem? A Organização Mundial de Saúde considera o fumo um vício pediátrico. A nicotina é a droga que mais vicia. Não há droga com esse poder de causar dependência como a nicotina. Olha, eu atendo na penitenciária feminina. Chego lá, pego essas meninas, saem da Cracolândia. Ela vai para a cadeia. Roubou um celular. Vai para a cadeia. Não tem craque nas cadeias paulistas, pelo menos. Não tem craque. Já ficam dois dias, meio sonolenta, porque também vêm da rua extremunhada, sem dormir. Acabou. Agora vai ver se elas param de fumar. Larga do craque e não larga do cigarro. Na detenção, no Carandiru, era exatamente a mesma coisa. É mais fácil você largar do craque do que você largar do cigarro. A cocaína não é uma droga com grande capacidade viciante. Ela provoca dependência química, sim. Mas se você pega o menino, tira do lugar onde ele está, ele não pode enfrentar três situações. Ele não pode ver a droga, ele não pode ver ninguém, uma outra pessoa, sob o efeito da droga e não pode ver o lugar onde ele usava a droga. Aí é insuportável a crise de abstinência. O coração dispara, parece síndrome do pânico. A mão fica gelada, tem diarreia, vômitos. Só de experimentar uma dessas situações. Mas você pega, tira do ambiente, coloca no outro que não vai enfrentar nenhuma dessas situações, não vai viver nenhuma dessas situações, ele esquece. Agora, pega um fumante, tranca num quarto escuro, vê o que acontece com ele, bate a cabeça na parede de desespero para fumar. É uma droga que provoca uma dependência química pavorosa. Eu sei porque eu já passei por isso. O que aconteceu? Nós, as custas de trabalho, aqui no Brasil, de leis e de médicos falando o tempo inteiro, conseguimos transformar o cigarro, aquela propaganda enganosa que se fazia, que o cigarro era o charme, põe aquelas mulheres lindas, aqueles homens másculos, fumando. Nós conseguimos transformar o cigarro no que ele realmente é. É um vício xin-frin, que dá mau hálito, que te deixa com mau cheiro, que te dá tosse, que te dá secreção. Hoje, as pessoas têm essa consciência. E a indústria fica fazendo o que o tempo inteiro? Reverter essa tendência de alguma forma. Falamos de uma droga legal, o tabagismo. A sua postura em relação às drogas ilegais, você é favorável à legalização de drogas, algumas drogas, ou pelo menos à descriminalização, de todas ou de algumas? A descriminalizar sempre. Você não pode tratar o usuário como se ele fosse criminoso. O usuário precisa de ajuda, ele tem que ficar livre dessa dependência de droga que ele tem. Você não pode pegar esse carro e pôr na cadeia. Ele já está se prejudicando. Ele está vivendo uma situação que é praticamente uma doença. E você vai trancá-lo na cadeia? Então, vamos voltar ao passado, que você pega o esquizofrênico e tranca no juqueria. Ele está doente, e você tranca numa cela porque ele está doente? Não tem sentido isso. Agora, legalizar não é tão simples. Nós temos que primeiro reconhecer o seguinte. A guerra às drogas é um fracasso monumental, não é? Eu não cheiro cocaína, você não cheira também, mas você sabe onde vende na tua cidade, não sabe? Muito bem. A cocaína nunca foi tão farta e tão barata. A filosofia da guerra às drogas, qual era? Dá para acabar com elas? Não, não dá. Então, vamos fazer o quê? Vamos reprimir, vamos aprender, vamos pôr os traficantes na cadeia. Com isso, a gente ocorre falta no mercado, o preço sobe, as pessoas usam menos. O que aconteceu? O oposto. Cocaína, quanto custava em Nova Iorque, ou em Amsterdã, ou em Roma, nos anos 90? Quanto custa agora? A droga está cada vez mais barata. E nós criamos o quê? Demos uma margem para o crime organizado. Na verdade, o que nós fizemos? Entregamos o comércio das drogas na mão do crime organizado. Fizemos o pior negócio que se podia fazer. Mas essa é a realidade agora. Aí você diz, bom, vamos tentar legalizar. Tem várias experiências no mundo aí. Começaram pela maconha. Por quê? Porque a maconha provoca uma crise de abstinência. Provoca também, lógico. O maconheiro é louco para dizer que maconha não vicia, que fuma há 30 anos todo dia, diz que não é viciado. Bom, você... Mas a maconha não dá uma crise de abstinência brutal. Por quê? Porque o tetraído carabinol, que é o agente ativo da maconha, que é o que dá o barato, ele se dissolve até na gordura. Tanto que você pega o menino que fumou, 30 dias depois, você detecta a presença do THC. Então, como ela é... A excreção é lenta, o poder de provocar abstinência é menor. Droga que dá uma... Que é uma eliminação rápida, é a nicotina. Você acabou de fumar, meia hora depois você está em crise de abstinência outra vez. Cocaína, um pouco menos. Menos do que a nicotina, mas também é eliminada mais ou menos rapidamente. Então, a maconha é uma droga que se presta a esse tipo de experimento. Vamos legalizar, ótimo. Mas não é tão simples. Às vezes eu vejo os meninos na marcha da maconha aí, legaliza, liberdade já. Você fez até uma série de vídeos sobre... Como é que era... Drauzio de chava, né? Drauzio de chava. Que é justamente essa discussão. Bom, mas tudo bem. Então vamos legalizar. Ótimo, né? Você não vai prender um menino porque fumou maconha, então não haveria cadeia que chegasse. E vamos tirar, então, ele da mão do traficante. Quem vai plantar? Quem vai plantar maconha? Vamos criar maconha-abraça? A indústria do cigarro, talvez. A indústria do cigarro, pode ser que sim. Muito bem. Aí você... Eles têm especialidade em lidar com drogas, né? Aí você diz, bom, então vamos... Como é que vai ser a venda? Vamos fazer um preço barato, porque vai ser plantada, vai sair mais em conta. Se for muito barata, mais gente vai usar. Se for cara, você não acaba com o tráfico. Sim. Você não acaba. Porque quem fuma é molecada, em geral. Eles não têm dinheiro. E aí se vai custar mais do que aquela que o traficante oferece, ele compra do traficante, percebe? Não é simples. Mas eu acho que nós temos que começar por algum lado. E o lado eu acho que é esse. Vamos ver o que acontece. Vamos analisar o que está acontecendo nos outros países, o que aconteceu no Uruguai, como é que os portugueses estão lidando com esse assunto. E agora esses estados americanos que estão legalizando a droga, vamos ver o que acontece. E tentamos sair um pouco dessa coisa estreita da guerra às drogas, que não leva a absolutamente nada. Tem um trabalho muito interessante. Quando os americanos chegaram ao investimento de 20 bilhões de dólares na Colômbia, o The Economist publicou uma matéria, que você põe o gráfico assim do investimento americano, que ia subindo, 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 até atingir 20 bilhões de dólares. E depois, no mesmo gráfico, o preço da cocaína nas cidades americanas e europeias. Fazia um X assim, o investimento subia e o preço da cocaína caía. Doutor Raul, uma última pergunta. Uma questão que recentemente se tornou muito relevante no Brasil, não apenas devido a determinadas personalidades bastante conhecidas terem um discurso homofóbico, mas pelo fato de o Supremo Tribunal Federal no Brasil ter, enquanto o Congresso não criar uma legislação específica, ter colocado o crime de homofobia como se fosse um crime de racismo. Claro que a homofobia, o racismo, são e sempre foram imorais. Mas uma coisa que eu percebo, uma preocupação sua, é o fato de você demonstrar para as pessoas o absurdo científico que é a homofobia. Você podia explicar para a gente essa ideia do... Claro que é imoral, mas também é cientificamente desprovido de sentido. Eu achei ótimo. A homofobia é igual racismo. Você vai... Você tem um preconceito contra uma pessoa pelo que ela é. Não tem o menor sentido. Você tem um preconceito porque o outro tem a pele escura e você tem a pele clara. O que você fez para merecer a pele clara e ele para merecer a pele escura? E a homossexualidade é a mesma coisa. Os ignorantes acham o quê? Que você chega a uma fase da vida e fala assim, bom, agora preciso optar se eu vou ser heterossexual ou homossexual. Eu poderia ser heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou ser homossexual. Olha o absurdo que é essa ideia. Olha o absurdo que é. A sexualidade é, ela se instala. Você não tem controle sobre ela. Você tem controle sobre o comportamento. Isso sim. Eu posso desejar a mulher do vizinho, mas o vizinho é bravo, mais forte que eu. Ela passa, eu olho para o outro lado. Mas eu não vou perder o desejo por ela. O desejo humano é incontrolável. O desejo sexual, o desejo é incontrolável. A homossexualidade tem mil causas, evidente que o meio tem importância, a educação que você recebeu, tudo tem importância. Mas você tem ali, na essência, a homossexualidade é igual à heterossexualidade. Houve um momento na tua vida que você falou, não, eu vou ser heterossexual agora, decidi. Você não decide essas coisas. Você pode até se comportar como, porque o comportamento você controla. Você pode ser homossexual, ter desejo por homem e casar com uma mulher, porque você não quer enfrentar a barra que os homossexuais enfrentam. Mas, na verdade, você tem, de um lado, os heterossexuais estreitos, que eles chamam de cis, nomenclatura moderna. Mulheres e homens. Mulher que só gosta de homem, homem que só gosta de mulher. Tá bom. E você tem todas as variedades possíveis nesse intervalo. Vou te contar uma história prática, que eu aprendi quando fui para o presídio feminino, eu estou lá desde 2006, então eu já tinha aí uns 60 anos, mais ou menos. Muito bom. Você pega a cadeia feminina, a cadeia que eu atendo é na Penitenciária Feminina da Capital, aqui são 2.200 mulheres. Você vai lá, são mulheres, uma amostra da sociedade das periferias. Bom, dentro da cadeia, os números variam um pouco e cada uma fala uma coisa, mas nunca encontrei uma mulher que me dissesse que menos de 70% tem namoradas dentro da cadeia. Tem umas experiências, essa semana eu conversei com uma senhora que está lá, 20 e tantos anos, e ela me disse, eu estou a 90%. Eu falei, não, mas já me disseram 70%, não, 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 estou mentindo para o senhor. É 90% aqui. São mulheres como a sua, como a minha, que vão para a cadeia e na cadeia estabelecem um relacionamento homossexual. A cadeia de homem não é assim. Hoje não tem estupro aqui em São Paulo que o crime organizado não deixa, estupro dentro da cadeia. Então, o que acontece? Na cadeia, se você é homossexual na rua, você continua na cadeia. Se você é heterossexual na rua, você não vira homossexual na cadeia. Com as mulheres se passa o contrário. São heterossexuais na rua, viram homossexuais na cadeia, ou têm relacionamentos homossexuais na cadeia. Quando saem para a rua, voltam a ser heterossexuais. Percebe como é? É um comportamento de uma complexidade tão grande que você não pode, você não reconhecer essa complexidade, só tem um nome, é ignorância, é burrice. Você tem na cadeia, você entra assim, você olha e fala, tem homem preso aqui dentro. Porque uns 10 a 15%, isso eu já fiz, nesse tempo todo eu fiz uma estatística em cima dos joelhos. Bom, 10 a 15%, você olha, o cabelo cortado é igual o jogo de futebol. Faz aquelas risquinhas laterais, aquele cabelinho aqui em cima, são sapatões. Sapatão aqui fora é uma palavra pejorativa, lá não. Lá é um estado. Elas dizem, eu sou sapatão, outras dizem, eu sou casada com um sapatão. E outras são femininas, completamente femininas, no jeito e tudo, e vivem com outra. Olha a que ponto vai a sexualidade humana, como é que ela se estabelece, de que maneira, depende do meio. Para homem é completamente diferente da sexualidade feminina, você não pode comparar as duas coisas. E por que que na cadeia é assim? Por que que lá acontece isso? Porque a cadeia é o único lugar que a mulher tem liberdade sexual. É o único lugar. Uma mulher na rua, nenhuma mulher, pode ser rica, pode ser pobre, nenhuma mulher tem liberdade sexual. Na cadeia, ela pode receber o namorado, o marido, em visita íntima. Ela pode ter namorada mulher, ela pode ter uma namorada sapatão. Ela pode ser o que ela quiser. Por quê? Porque não tem crítica. Porque como esse comportamento é o da maioria absoluta, as que não têm esse tipo de comportamento, não tem como se revoltar. E eu às vezes estou atendendo uma senhora aí, por problema qualquer, ginecológico, pergunto se ela tem namorada na cadeia. Então eu e ela, eu atendo nas celas lá mesmo, né? Então eu e ela, a cela fechada, ela baixa o tom de voz. Fala, não, Doutor, não tenho nada contra, mas eu não gosto disso. Tem medo de ser ouvida, porque você não pode reprimir de jeito nenhum. Aí aparecem uns cretinos que dizem, não, sou contra esse negócio de ser homossexual. Falei, tá bom. Você é contra baixinho também? Você é contra... A genética é muito poderosa. Quando você lê os trabalhos científicos que mostram a influência dos hormônios sexuais masculinos, a testosterona, o estrogênio, no bebê que está se formando, que até as quatro semanas somos iguais, não tem diferenciação sexual. Aí a ação desses hormônios que agem em receptores é que vão provocar essa diferenciação. E essa ação começa agora a ser entendida. Agora que ela começa a ser entendida. Isso é um mecanismo de tal complexidade que você não pode prever o que vai acontecer com aquele embrião. Doutor Drauzio, muito obrigado por ter aceitado fazer essa conversa. Foi um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço.